Bom pessoal, ontem teve a denúncia contra o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, uma coisa que chamou a atenção a todos, praticamente chocou muita gente, que não se esperava isso, uma denúncia de assédio sexual contra, no caso, a Anneli Franco, denunciou o ministro dos Direitos Humanos e também uma professora e dizem que tem outros casos aí. Essa questão é muito complexa e não dá para simplesmente dizer, ah, ele é o culpado, ele é o culpado, não sei o quê. Ocorre que, de qualquer forma, é uma situação bastante delicada. Primeiro porque se trata de um ministro dos Direitos Humanos, negro, da esquerda, e aí, claro, a extrema-direita aí está sambando com essa história toda. O fato é que é preciso pensar por que é que essa denúncia veio surgir agora? Por que essa denúncia veio surgir agora? E quais as provas que se tem de fato dessa questão aí? Eu quero dizer que eu não estou defendendo ninguém. Acho que, inclusive, dentro da denúncia ele tinha que ser afastado mesmo, como Lula fez, tá? A jornalista Mila Conde, que ela costuma fazer, escrever umas coisas interessantes, ela diz assim, ó, que no, ó, o perigo de acreditar na palavra da vida. Vamos ver o texto dela, que é bem pequenininho, né? É bem curtinho. E aí, para a gente pensar. Mas antes de continuar, se inscreva, dê o like, ative o sininho para receber nossas novidades, tá bem? Vamos lá. Olha só. Está no UOL, de hoje, 7 de setembro de 2024. Em caso de violência sexual, a palavra da vítima, ela tem peso de prova. Por que essa distinção em relação a outros crimes? Ou seja, a palavra da vítima, ela já tem um peso de prova. Aí, até se pensar, isso é correto? Qual é a sua opinião? Por que motivos óbvios, crimes sexuais, né? Por motivos óbvios, crimes sexuais, normalmente não contam com destinos ou outro tipo de materialidade. Acontece nas sombras, nos cantos, debaixo das mesas, numa sala trancada, no banheiro, no banheiro vazio, nas nossas camas enquanto dormimos, ninguém vê. Ninguém se dá conta. Tem vezes que nem nós mesmos nos damos conta de imediato. E precisamos de meses, anos, décadas, para conseguir acessar o real caráter do que passa. Essa distinção deixa muitos homens incomodados, porque confiar apenas na palavra da vítima coloca o gênero em situação delicada. Ela, confirma, ele nega. Quem está dizendo a verdade? Diante do embate, o noticiário coloca o caso na chave da polêmica, entre aspas. Para sair desse dilema, podemos recorrer ao histórico dos crimes sexuais. Estatisticamente falando, os casos em que as mulheres tenham mentido para tirar proveito da situação e acabar com a vida de um homem são desprezíveis. O que isso quer dizer? Que não haja falsas denúncias? Não. Temos, sim, casos de falsas denúncias. Pesquisadoras e autoras como Rebeca Solich e Amia Vazan explicam que esses casos estão na ordem de 3% a 5%. Seriam 5% de mulheres acusando injustamente os homens de crimes sexuais para se dar bem na vida? Não. A maior parte das falsas acusações vem da voz de outros homens que acusam algum homem de ter cometido crime sexual contra uma mulher. Há outras especificidades que envolvem a raça do falso acusador, branco, e a raça do falsamente acusado, negro, mas não vou entrar agora nesse detalhamento. Importante é saber que uma mulher não faz falsas denúncias porque, ao fazer a denúncia, nossas vidas são destruídas. Tem muitas coisas em jogo quando uma mulher finalmente tem a coragem de dizer publicamente o nome do seu abusador, especialmente se o abusador for alguém com poder. As mulheres que decidem seguir com as denúncias fazem isso porque existe o entendimento de que só assim sairemos desse lugar em que o patriarcado nos colocou. Mas a maior parte não faz denúncia alguma. Para cada denúncia há em média nove não feitas. Eu nunca formalizei uma denúncia. Minhas amigas nunca formalizaram uma denúncia. E eu desconheço uma mulher que não tenha sido abusada. E aí está o grande nó da questão. Se todas nós conhecemos pelo menos uma mulher abusada, se todas nós temos os nossos casos de abuso para contar, então como não conhecemos nenhum abusador que não seja alguém, algum desses homens colocados na chave de monstros, entre aspas, como Daniel Alves e outro. A lógica mostra a cara de nossa sociedade, a cara da nossa sociedade. Nossos abusadores estão por aí. São caras legais, simpáticos, que fazem sucesso e são admirados. Muitas, vamos lá, me perdi aqui um pouco. Muitas vezes, né, admirados pela própria vítima. Muitas vezes, e temos que lidar com a complexidade dessa relação. Nossos abusadores somos incríveis, que nós mesmos respeitamos intelectualmente como amigos. Eles fazem uso dessa admiração para cruzar a fronteira e invadir nossos corpos sem consentimento. E agora, o que fazemos dessa prevenção oferecida pelo machismo estruturado como uma das bases da sociedade? Essa é a pergunta. O imenso medo de que a palavra da vítima seja levada a sério e valha como prova, reside no fato de que os abusadores estão por aí sendo caras legais e, vejam, se manifestando contra o machismo. Nossos abusadores estão chamando o Daniel Alves e o Robinho de monstros, falam contra eles absolutamente indignados na mesa do bar, enquanto colocam suas mãos sobre nossas coxas sem nosso consentimento. No dia em que a palavra da vítima foi finalmente assimilada como prova pela opinião pública, então os homens estarão muito vulneráveis, porque a qualquer momento poderemos falar. E falar do presente e que perigo do passado. É por isso que existe tanta força contrária quando uma mulher relata ter sido vítima de um crime sexual. Querem materialidade. Jogam na vala dos crimes que não são sexuais. Querem testemunhas, relatos, vídeos, fotos, sêmen, perícia. E mesmo quando o caso tem toda essa materialidade, como no crime contra Mariana Ferrer, o acusado consegue passar ileso e segue sua vida tranquilamente. Não basta, não basta nem mesmo a palavra de uma mulher contra a de um homem. Precisamos de 10 mulheres, 20, 30, não. Melhor 100 mulheres para que a sociedade possa, enfim, condenar um homem conhecido. Por tudo isso, me interessam mais os homens que hoje estão revendo suas atitudes, se implicando na questão de que aqueles que, quando surge um novo caso de hábito sexual, correm para se separar do acusado, de todas as formas possíveis, criticando o machismo e a misoginia, sem entender o que o machismo e a misoginia fazem com nossos corpos na mudeza do dia a dia. Não queremos vingança ou punição retroativa. Não precisamos nem mesmo de confissões e de revelações. Trocamos tudo isso por homens que consigam rever seu passado, mudar de atitude e nos ajudar a construir um futuro decente. Bom, texto, podemos dizer assim, interessante da Meire Lacombe. Ela abre uma possibilidade para a reflexão, a princípio da entender assim, olha, espera aí, ela está defendendo que o cara pode ser vítima, é uma mentira. Bom, o fato, como eu falei, é complexo. Se uma mulher chegar a denunciar um homem público por violência sexual, por assédio sexual, isso já é muita coisa, já exige muita coragem para fazer isso. Mas, evidentemente, que também é preciso tentar entender o contexto, como as coisas se apresentam, para saber o que é que existe também por trás dessas denúncias. Não estou dizendo que o senhor Meire é um santo. Mas a minha pergunta é a seguinte, por que, por exemplo, se ele fazia isso antes, por que é que essa denúncia veio aparecer agora? E, claro, você vai encontrar a resposta, ah, porque as mulheres não tinham coragem, porque era uma pessoa pública, porque o cara era legal até, né? Podia até ter esse tipo de coisa, mas vem essa questão aí, né? A outra coisa, assim, o que é que o Silvio Almeida, nesse momento, ele faz, ou até então ele fazia no Ministério dos Direitos Humanos, que, de repente, os holofotes vieram para se manter, né? É possível também ter uma armação, digamos assim, pegar uma verdade, uma pseudo-verdade, um relato, e, de repente, vira tudo. O caso é muito complexo aí, quando se diz assim, olha, você tem uma denúncia, e a denúncia da vítima já é praticamente como uma prova. O fato é que, de um lado ou de outro, a coisa desandou, né? Por que, por exemplo, o Silvio Almeida, do ponto de vista de intelectual, de profissional, de pessoa pública, como diz assim, essa pessoa, vamos usar essa palavra assim, morreu, né? Até que se prove o contrário, até que se prove que isso foi um engano, né? E será que uma pessoa como a irmã da Marielle, que eu não estou lembrando o nome dele, vou dizer assim, a irmã da Marielle, que é uma ministra também, será que ela teria essa coragem de fazer uma denúncia dessa, se isso tudo fosse mentira? Aí é que está a questão, né? E aí, vem também todas as consequências negativas para a esquerda, para os movimentos sociais, tudo isso, né? Então é preciso, na verdade, fazer uma investigação séria, né? Para saber o que, de fato, isso tem a ver. Acredito que a saída dele, a demissão do ministro Silvio Almeida foi correta, porque diante de uma denúncia dessa não dá para ficar, como disse, botando panos quentes. Não, não, vamos saber se foi verdade mesmo, né? Então, acho que até aí, tá beleza, a posição do Lula foi correta, ele falou sério com o Silvio Almeida também para saber, de fato, o que aconteceu, né? É isso aí, dê a sua opinião, inscreva-se, dê o like e ative o sininho para receber as nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.